Olá, queridos! Tudo bem com vocês, meus amores? Sejam muito bem-vindos ao nosso Tarô com Astrologia. Eu sou a Cíntia Bernardes e você está no canal Império do Tarô. Vamos para o nosso Tarôzinho com Astrologia para o dia 27 de julho de 2000 e 23, quinta-feira linda. Então, amores, nesta quinta-feira nós temos a lua crescente no signo de Sagitário. Então, a lua entra no signo de Sagitário às 21 horas e 23 minutos. E enquanto a lua estiver em Sagitário, as pessoas se tornam mais expansivas e aumenta mais aí, né, o espírito de liberdade, aventura. Em vez de aceitar limites, queremos lançar flechas para alvos mais distantes. Todas as atividades culturais são super favorecidas, bem como viagens, estudos sobre novas culturas, palestras e seminários também são beneficiados nesse período em que a lua estiver em Sagitário e ela fica em Sagitário até domingo de madrugada, quando entra no maravilhoso signo de Capricórnio. Vamos para os aspectos aí da nossa quinta-feira. Muita movimentação aqui nos céus, hein? Olha só, cedinho, a partir das seis horas da manhã até as dez, a lua faz uma oposição ao urano. Então, pode ser uma manhã bastante tensa e sujeita a imprevistos. Podemos esperar aí desmarcações ou alterações de planos, tá? Então, a rotina pode se desorganizar um pouquinho e é preciso ter um espaço de manobra para não dar ruim, né? Então, assim, não enrijeça e vai de acordo com a maré. Então, não adianta às vezes ficar irritado, nervoso, bravo. Se de repente você tinha algo aí, não dá certo, a pessoa cancela ou remarca. Então, assim, segue o fluxo, tá? Para não dar ruim, senão a gente já começa o dia aí chateado, né? Simbora aqui, ó. Às quinze horas até às dezenove horas a lua faz um trigo no Cone Tuno. Gente, isso aqui é perfeito. Inclusive, para quem pode curtir um cineminha à tarde, uma música, ir a alguma exposição, dançar, fazer atividades assim, né? Que envolvam também a expressão corporal ou tudo aquilo que nos encante a alma. Ficamos com a sensibilidade muito aguçada aí nesse aspecto, que inclusive a gente pode perceber as sutilezas que nos encantam e coisas que normalmente passam despercebidos aí para a gente, né? A gente vê as coisinhas pequenas, sabe? Coisas lindas, singelas, belas, né? E aquilo ali traz um encantamento bem legal. Aí, ó, a partir das dezesseis e trinta até às dezoito, a lua faz uma quadratura com o Vênus. Aqui fica todo mundo com mais disposição para gastar, comer, consumir em demasia. Esse comportamento, inclusive, ele pode ser motivado para saciar uma possível carência emocional. Então, né, se bater aí esse flow em você, pense bem nas compras, né? Se é necessário você comprar aquilo mesmo. Se você realmente precisa, ou será que eu preciso comer desse tanto? Será que eu preciso beber desse tanto? Reações exageradas, tá? Se pergunte se realmente é seu, né? Porque pode ser aí para compensar algum tipo de carência emocional. Aí, a partir das dezessete até às vinte e uma, a lua faz uma quadratura com mercúrio. Não é aconselhável aqui reuniões de trabalho, nem aquelas em que a gente tem que decidir aí assuntos sérios, seríssimos, né? Aqui esse aspecto, as pessoas ficam dispersivas e fica muito mais difícil entender e se fazer entender também, então, se possível, adi. Aí, a partir das dezoito até vinte e uma e trinta, a lua faz um sexto com o Plutão. Então, essa combinação, ela favorece arrumações de forma geral, seja em casa, no nosso íntimo ou até mesmo no plano emocional. Então, consultas, check-ups e os diagnósticos médicos são favorecidos aqui com esse aspecto. Facilita também a gente falar das emoções com profundidade, né? E, então, pode ser também um bom horário aí, de repente, para fazer análise, para ter aquela conversa onde você precisa falar, se abrir, né? Tirar lá do seu íntimo. Um bate-papo com um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, um terapeuta, um rastrólogo, um tarólogo, né? Algo aí para ajudar você na cura das emoções, certo, meus amores? Esses são os aspectos aí que nós temos para a nossa quinta-feira. Quinta-feira é um dia regido por Júpiter. As cores de quinta-feira, verde escuro, azul escuro, amarelo, magenta e também o dourado. Então, essa quinta-feira pode favorecer também aí assuntos relacionados à expansão, crescimento, grandes negócios. Assuntos materiais, assuntos ligados à área jurídica e também assuntos aí ligados à nossa fé, às nossas crenças, né? E a nossa espiritualidade também, certo? E eu quero, antes que eu me esqueça, convidar vocês para participarem comigo do ritual de Gaia. Ritual de Pago Apatiamama. Dia 1º de agosto, a gente celebra o dia da terra. Então, nós vamos fazer um ritual coletivo de Pago Apatiamama. É como se a gente fosse presentear a terra, né? Com gratidão por tudo aquilo que a terra, tudo aquilo que Gaia, que Apatiamama nos deu e vai nos dar também aí nessa próxima colheita, nesse próximo ciclo, tá? Então, vai ser um ritual bem lindo. O valor é R$25,00 por pessoa apenas. As inscrições estão até o dia 29, que é sábado, né? Até sábado, tá? E aí, lá no grupo também, eu vou ensinar um banho de Gaia lindo para crescimento e prosperidade. E a gente vai fazer esse ritual, tá bom? Então, quem quiser participar, as inscrições são pelo WhatsApp de agendamento. Aqui na descrição do vídeo tem o número, leia, tem recados aí, tem a minha agenda para agosto, para quem quiser saber. E tem o número do WhatsApp de agendamento também, tá? Então, entre em contato lá pelo WhatsApp, que ou eu ou a Yasmin, a gente responde, tá bom? Então, vamos lá, gente. Hoje eu vou com as frequências arcturianas e o baralho cigano. Vamos pedir aqui uma energia para a nossa quinta-feira. Uma frequência arcturiana e uma energia para a nossa quinta-feira. quinta, quinta, quinta. Dia vinte e sete, vinte e oito. Então, vinte e nove é sexta-feira, gente. Amados arcturianos, querida espiritualidade, peço uma frequência e energias para todos os signos, sol, lua e ascendente, para quinta-feira, dia vinte e sete de julho de dois mil e vinte e três. Assista também, gente, a sua previsão aí para agosto. Já estou soltando, já tem alguns aí no canal, tá? Energias, conselhos e orientações para todos os signos, sol, lua e ascendente, para a nossa quinta-feira, dia vinte e sete de julho. Gratidão. Então, vamos lá com a Ariês. Então, arianos, temos aqui a frequência arcturiana da impressão. Então, essa frequência ajuda você a fazer um julgamento imparcial sobre o seu passado para criar um rápido resumo sobre o que você quer, onde você está e como você chegou até esse ponto. Uma revisão aí sobre a sua vida e sobre o seu passado, né? Então, é o momento. Vênus retrógrada, gente, traz muito aí esse desejo, né? Da gente fazer revisões na nossa vida. E assuntos relacionados ao passado estão completamente dentro aí da pauta. E, ó, carta da casa, né? Então, isso pode ter alguma coisa a ver aí com a família, com as suas raízes, com a sua ancestralidade, né? Com a sua família de sangue. É um dia de bastante amorosidade, bastante afeto, bastante cuidado também com a sua família, com a sua casa, com o lugar onde você mora. E é um momento onde eu vejo Ariês construindo coisas sólidas, tá? Relacionamentos sólidos, né? Trabalho sólido, tá? Se você trabalha em casa, principalmente, é um dia de grandes bênçãos aí pra vida de vocês, tá bom, meus amores? Beijo! Vamos para meus taurinos. Então, touro, temos aqui a frequência arturiana da imposição. Então, essa frequência ajuda você a tomar distância do aparente caos e criar clareza para si mesmo. Afastar do caos para que você tenha clareza, né? Para poder aí tomar as melhores ações e escolher os melhores caminhos. Contudo, a gente tem aqui a energia de Vênus, ó. Então, a Mamãe Vênus aí abençoando vocês, tá? Trazendo um dia prazeroso, um dia de conquistas, um dia onde pode ter aí, sabe, até, né? É, algum momento mais gostoso, né? Conhecer alguém. Ou se você já tem alguém, curtir aí o amorzinho, é tudo de bom. Um dia de beleza, cuidar da beleza, né? E também, assim, prosperidade e amor em alta pra vocês, tá bom, meus amores? Se você estava com algum problema em relação ao amor, relacionamentos, vai ser resolvido, tá? Beijinho. Vamos para Gêmeos. Gêmeos, temos aqui a frequência arturiana, o poder de ação. Então, essa frequência nos inspira a fazermos escolhas e trocar o nosso conhecimento e sentimento por ação. Então, é um dia que a gente tem que ter ações, né? Tem muitas pessoas que sabem muito, que conhecem muito, mas não age, não põem em prática. E aí, o que adianta? Nada. Então, esse dia, a espiritualidade fala, bora agir, que tem coisa aí pra fazer. E aí, em relação ao trabalho, ó. A carta da âncora traz aqui um dia que favorece bastante assuntos relacionados ao trabalho. Resolver pendências, né? Algumas coisas que estavam preocupando aí, sendo colocadas também em ordem. É um dia de força que pede também aterramento, ok? Não esquece de beber água, viu, Gêmeos? Olha, nesse eu vou beber porque eu tô com dor de garganta. Tô com infecção de faringite. Minha garganta tá doendo pra caramba. Essa noite eu tossi tanto, gente, mas tanto. Simbora para câncer. Uau, que lindo, ó. Frequência da liberdade interior. Então, essa frequência ajuda você a se abrir, a ser honesto, compartilhando o que você sente e precisa, sem ter medo de que as pessoas vão te culpar de algo. Olha que lindo. Que frequência perfeita, né? E olha, é uma situação aí que vai te tirar de uma situação difícil, de uma situação onde você estava de repente até se sentindo acuado, oprimido, no fundo do poço, sabe? É o mesmo aí com depressão. Então, sabe quando você abre a boca, né? Lava a alma, desengasga? É mais ou menos isso que eu sinto. E isso vai fazer um bem danado pra vocês, viu? Beijinho. Vamos para leãozinho. Feliz aniversário. E mira só a frequência arturiana de vocês, a carta da alegria. Então, essa frequência ajuda você a aprender as lições da vida de uma forma alegre. Permitindo, assim, uma transição suave, né? Então, um dia alegre, um dia feliz e você rindo até mesmo dos seus próprios erros, rindo dos seus próprios tombos. Então, é um dia que nada fica pesado, né? Tudo você recebe com alegria, com amor. E assim, o seu dia e todas as situações, elas ficam suaves, né, leãozinho? E olha só, a carta do jardim trazendo pra vocês uma profunda libertação. Então, libertação na mente, libertação na alma, libertação no espírito, um dia de cura. E um dia de surpresas, tá? E um dia também aí onde os relacionamentos, eles podem te surpreender. Relacionamentos prazerosos, sabe? Ou você pode se conectar com alguém que você não via já há muito tempo, tá? Mas tem surpresas felizes aí pra vocês, ok? Festa, alegria, né? É isso. Beijinho. Vamos agora para Virgem. Virgem, temos aqui a frequência da reforma. Uau, que lindo. Essa frequência, Virgem, te ajuda a construir um novo sistema que permite você se libertar de situações restritivas. Olha que lindo. Que coisa rica, né? Saindo de uma restrição, ó, com muita proteção, né? A torre aqui, ela fala de você sabendo se proteger contra influências externas, de você centrado, ancorado, sabe? Protegido, tá? Conectado, né? Com a espiritualidade e em fase de crescimento. Então, tem aí crescimento pra vocês, certo? Beijinho. Vamos agora para Libra Librinha. Amor, meus amores, temos aqui um profundo despertar, a frequência arturiana do profundo despertar. Essa frequência ajuda você a mover programas e clichês antigos, além de armadilhas e boicotes mentais, de modo que você acorde em um nível mais profundo, mira. Apagando, né, removendo, sabe? Crenças limitantes, né? Armadilhas aí mentais que te limitavam, que te prejudicavam, tá? Então, você tendo esse despertar bem profundo e dando um up aí na vida no geral. E principalmente em relação a dinheiro, mira que riqueza. Vamos ter aí, ó, manifestação de dinheiro, materialização de dinheiro, energia de dinheiro, prosperidade. Me parece que vocês conseguem romper com algo que limitava, bloqueava muito vocês, né, em relação ao dinheiro, tá, Librinha? Mira que riqueza, gente. Amém. Vamos passar, Sagitário. Sagitário, seu vídeo já está no canal e eu tô assustada porque eu postei ontem e deu pouquíssimas visualizações. O que tá acontecendo com vocês, hein? Sagitário, olha a frequência arturiana do perdão. Essa frequência ajuda você a encontrar forças para perdoar a si mesmo, sem qualquer julgamento que você se impôs de forma consciente ou inconsciente. Olha que coisa linda. Nó, hein? E também, olha, pode ser aí um dia onde você deseja expressar esse perdão para alguém, né, direcionando, falando, mandando uma mensagem, entrando em contato. Ou pode ser que você também receba aí, tá, uma mensagem, né, alguma coisa nesse sentido. É um dia que favorece muito a escrita, a comunicação no geral e o momento também de receber ou fazer propostas ou convites, tá, bom, Sagit? Beijo. Vamos para Capricórnio. Capri, temos aqui a frequência arturiana, movimento contínuo. Então, essa frequência ajuda você a entrar na onda das novas energias da Terra, que aumentou em completa rendição. Então, é um momento em que você precisa entrar no fluxo, né, absorver aí as novas energias, gente, da Terra. Muita coisa mudou, muita coisa tá mudando e a gente não pode ficar preso no passado, né, preso nas coisas antigas. E nos padrões antigos, tá, Capri. E olha só, a carta da mulher, ela pede que você tenha sensibilidade para entender o seu momento, tá? É um momento de conexões aí, principalmente com figuras femininas, tá? Então, é um momento também aí de fertilidade e talvez até você pensando, repensando muito alguma situação em relação a uma figura feminina aí na sua vida, certo, Capri? Beijo. Vamos para aquário. Aquário, temos a frequência arturiana da lembrança. Essa frequência ajuda a alcançar o seu conhecimento interno, onde a sua verdade e força reside. Frequentemente pensamos que não damos conta de fazer algo ou não estamos prontos para aquilo. Hum, mira, mira que rico, que lindo, hein? E aqui a carta do relógio fala o seguinte, o tempo passa muito rápido, né? Então, não perca o seu tempo, aproveita o seu tempo, valorize o seu tempo. Chegam notícias, chega também uma luz aí para você e aqui pede que você tenha muita sabedoria, tá? Finalizando com os nossos peixinhos, temos aqui a frequência arturiana da essência. Essa frequência ajuda você a recuperar a confiança em si, deixando todo o barulho em torno e fora de você desaparecer. Olha que coisa super importante, né? Tem que recuperar o seu poder, a sua confiança. E isso vai fazer com que você saia de um ciclo de perdas, de brigas, de excursões, de enfermidades, de doenças, tá? Preste bastante atenção aí nesta quinta-feira. Você tem que ser mais esperto, peixinho, para você não ser roubado, não ser passado para trás, tá? E para você também não ter conflito. Na alimentação, por favor, beba muita água e alimente-se aí com comidas mais leves, tá? Coma duas maçãs ou três maçãs aí nesse dia, tá? Coma muita maçãs, isso vai te fazer bem. Maçã é de Vênus, né? Então, quando a gente come maçã, a gente está pondo para dentro da gente a energia do amor, a frequência do amor, da beleza, da prosperidade também. E nos limpa, tá? Então, alimente-se bastante aí com maçãs, isso vai ser ótimo. Cuidado onde você come, onde você bebe, o que você come, o que você bebe, tá? É isso, amores do meu coração. Um beijo grande no coração de vocês. Fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.